O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo vai reavaliar, juntamente aos países do Mercosul, aquele acordo comercial com a União Europeia. Vamos acompanhar então. É a reportagem do Rudá Moreira. Segundo o chanceler, os países europeus apresentaram exigências adicionais ao acordo, incluindo condições bastante rígidas em relação às metas ambientais. A União Europeia, sem crítica direta ao grupo ou a nenhum dos países diretamente, tem um viés muito protecionista e nós estamos reavaliando o acordo. Em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, Vieira disse que o governo brasileiro identificou na proposta brechas para a aplicação de sanções ao país. Esse documento é extremamente duro e difícil, criando uma série de barreiras e possibilidades, inclusive, de retaliação de sanções. Isso pode ter prejuízos enormes. Isso aumenta, inclusive, os compromissos, por exemplo, no Acordo de Paris, os compromissos que o Brasil vai respeitar e vai fazer a nossa contribuição apresentada é voluntária. Em abril, o governo brasileiro chegou a afirmar que a expectativa era concluir o acordo comercial ainda neste semestre. O presidente Lula já disse, inclusive, que a negociação entre os dois blocos deve ser prioridade, antes de o Mercosul iniciar conversas com a China. A tentativa de firmar um acordo bilateral entre europeus e sul-americanos foi iniciada há mais de 20 anos. Em 2019, os blocos anunciaram a conclusão da negociação entre as áreas técnicas para formalizar a proposta. No entanto, exigências, especialmente no que diz respeito à área ambiental, ainda travam a discussão. Mauro Vieira disse que os países sul-americanos apresentarão uma contraproposta ao documento submetido pela União Europeia, mas não deu prazo para que isso aconteça.